Não nasci pra ser mandado por ninguém, tipo um cativeiro sendo feito de refém Patrão é uma porra, eu sou como você, se ligue no macho ou porra Vivendo um pesadelo, rasparam meu cabelo Enquanto eu ralo, você quer jogar baralho, então se foda e vá mandar na casa do caralho Mais uma vez o sol nasceu para os ricos e não para os pobres como eu Mais uma vez estou com fôlego e com frio, abandonado por um sistema vazio Preso dentro dessa escuridão, eles contando dora dentro do avião Roubando a cada dia o nosso dinheiro, criando sempre mais um herdeiro Somos renegados pelo sistema Somos renegados pelo sistema Somos renegados pelo sistema Somos renegados pelo sistema A escravidão não acabou O pobre serve para servir os ricos Quinhentos anos de puro comprimento O rico na sombra e o pobre no tormento Andando na lama e derrubado pelo vento Quinhentos anos de puro comprimento O rico na sombra e o pobre no tormento Andando na lama e derrubado pelo vento Em Brasília, 19 horas Menina, velho, que aqui quem manda é a gente Se não prestou, acorda que nós somos exigentes O povo não é burro e eles se acham inteligentes Eles estão de bolso cheio, mas quem paga é a gente Com a porra do cu cheio do dinheiro Tu tá pensando que é quem? Seu merda Seu ladrão filha da puta Tu não é dono de ninguém Pra que falar De política nas escolas Se um povo ignorante É bem mais fácil de ser manipulado É meu velho A revolução só tá começando A revolução só tá começando Segunda